Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, você que está participando conosco da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui na parte inicial da Escola Bíblica, quando nós apresentamos, neste horário, algumas informações relacionadas ao assunto que vai ser tratado na Escola Bíblica e que vão servir, naturalmente, de ensino, de aprendizado e de preparo dos irmãos para participarem da Escola Bíblica, já com algumas respostas relacionadas ao assunto. E, aliás, nós continuamos dentro do livro de Cantar de Salomão e vejam como hoje nós vamos ter em apenas três versículos do capítulo 3 de Cantar de Salomão, o verso 6, o verso 7 e o verso 8. Vamos ver ali que maravilha uma pergunta que é feita e que identifica a igreja preparada para o arrebatamento, a resposta no versículo 7 e o complemento da resposta no versículo 8 de uma forma muito didática, muito profunda e cheia de ensino. Vamos, então, à nossa primeira pergunta. E a primeira pergunta diz assim, lendo o livro de Cantares, capítulo 3, versículo 6, qual o significado profético da expressão quem é esta que sobe do deserto? Ou seja, apenas a primeira parte do versículo 6. E quem vai nos dar essa resposta vai ser o Emerson. O Emerson Souza, ele é obreiro da nossa igreja lá em Gaspar, no estado de Santa Catarina. O Emerson, seja bem-vindo. Agora é sua vez, companheiro, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Respondendo a primeira pergunta, o deserto, ele é tipo o mundo, onde a igreja tem que viver do milagre. A igreja é que caminha na dependência do Senhor. Quando a igreja for arrebatada, ela estará caminhando no deserto. Assim como diz ali em Cantares, capítulo 3, versículo 6. Quem é esta que sobe do deserto? Como colunas de fumo, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós-aromáticos. A paz do Senhor Jesus. O Emerson é exatamente isso mesmo. A igreja vive do milagre no deserto deste mundo. Então o mundo, ele é este deserto do qual a igreja vai subir um dia para encontrar-se com o Senhor. E ela vive neste mundo realmente de milagres. O deserto é o lugar em que a sobrevivência é um milagre. Além disso, é um lugar onde nós não temos residência fixa, né? Ninguém faz residência fixa no deserto. Assim é este mundo, assim é a igreja, né? Quem é esta que sobe do deserto? Só no início da pergunta do verso 6, nós já começamos a identificar a respeito de quem o texto está falando, né? Que é a igreja que vai ser arrebatada e ela estará, então, caminhando, né? Caminhando no deserto, mas rumo à terra prometida. Obrigado, então, pela sua participação, Emerson. Que Deus abençoe. Amém, irmãos? Para a segunda pergunta agora, vamos lá. A segunda pergunta diz o seguinte. Lendo o livro de Cantares, capítulo 3, versículo 6 ainda, faça a aplicação profética de cada uma das características da igreja que subirá do deserto. Então, a primeira pergunta é quem é esta que sobe do deserto? Agora, vamos ver a característica da igreja que subirá do deserto. Na letra A, a primeira característica, ela sobe como coluna de fumo. A letra B, ela sobe perfumada de mirra. A letra C, ela subirá perfumada de incenso. E a letra D, ela subirá perfumada de pós-aromáticos. Vamos, então, a essa resposta. E quem vai nos responder agora vai ser a Laisla. Laisla é uma jovem da nossa igreja lá de Ibirité, no estado de Minas Gerais. Laisla, a paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta de número 2, letra C, de incenso. O incenso representa profeticamente a oração. E uma das características da igreja fiel deste momento profético que nós estamos vivendo é a oração. A igreja que será arrebatada é uma igreja de oração, conforme nós vemos em Cantares 3.6, que nos diz, quem é essa que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda a sorte de pós-aromáticos? A paz do Senhor Jesus. Laisla, foi muito boa a sua resposta, naturalmente abordando o aspecto da letra C, né? Muito relacionado ali ao incenso, que profeticamente fala da oração. Então, uma igreja que vai subir perfumada de incenso, né? E não só essa característica, naturalmente, outros irmãos deram outras respostas, das outras letras, né? Mas uma igreja que ela sobe, ela é o resultado da operação do Espírito Santo na vida da igreja, que é exatamente as colunas de fumo ou fumaça, né? Fumo ou fumaça, que é a mesma coisa. E ela sobe com três perfumes. Um desses perfumes é o incenso, né? O incenso, que é exatamente, fala da oração, aquilo que chega diante de Deus. Mas perfumada também de mirra, né? A mirra também é um perfume que mostra que a igreja, quanto mais ela sofre neste mundo, mais ela exala o bom perfume de Cristo. E, por último, os pós-aromáticos, que são as glorificações decorrentes das operações do Espírito Santo na vida da igreja. E a igreja que subirá, ela subirá com esse perfume, constantemente glorificando o Senhor, constantemente dando motivos para dar glórias a Deus. E essa igreja é que subirá para o encontro com o Senhor. Muito bem colocado na sua resposta, letra C. e nós fizemos aqui apenas alguns complementos relacionados à sua resposta. Lais, lá, obrigado pela sua participação. Então, irmãos, a terceira pergunta agora. A terceira pergunta, ela diz assim, lendo o livro de Cantares, capítulo 3, verso 7, agora, a aplicação profética do texto nos leva à necessidade de preparo da igreja para o arrebatamento. Muito bem, isso é uma afirmação. A pergunta é, esse preparo é individual ou da igreja como um todo? Então, como é que é esse preparo da nossa pergunta 3? E quem vai nos falar isso é a nossa irmã Adriana. Adriana D'Altro é a nossa irmã lá do grupo de senhoras da igreja em Brumado, no estado da Bahia. Irmã Adriana, muito bem-vinda de volta. A irmã sempre foi boa participante na escola bíblica, né? Tem até mandado suas contribuições, mas agora a sua resposta foi muito boa, né? Como sempre tem sido. E nós vamos ouvir agora a irmã Adriana D'Altro, lá de Brumado, no estado da Bahia. A parte, seu Jesus irmão, respondendo aqui a pergunta 3, O preparo da igreja para o arrebatamento é da igreja como um todo, com certeza. A igreja será arrebatada em um conjunto, em um só corpo. O servo se prepara individualmente. Cada um zela pela sua salvação. Sempre vigiando. Agora, amados irmãos, essa busca não é feita de forma isolada. Todos precisam estar no corpo, estar em comunhão. Em Atos 2, 43 e 44 diz assim, E em toda a alma havia um temor, e muitas maravilhas e sinais que fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Amém, irmãos? A paz é Jesus. Isso mesmo, irmão. É claro que a igreja subirá como um corpo, né? Ela vem como o corpo de Cristo. Jesus vem buscar uma igreja que é corpo de Cristo. Isso é o ponto principal da resposta à nossa pergunta. Ou seja, é um todo. É como o Senhor, quando retirou Israel do Egito, né? O povo hebreu do Egito. O Senhor retirou ali, até nenhuma unha ficou para trás. Mas todo o corpo, né? Foi retirado. E o Senhor vai fazer a mesma coisa com a igreja. A resposta, portanto, é muito segura, né? Não é uma coisa feita isoladamente, mas é em corpo. Por isso, precisamos estar realmente vivendo a experiência do corpo, em vigilância, em comunhão uns com os outros. Obrigado, irmã Adriana, pela sua participação. Glória a Jesus. Sim, irmãos. Continuando agora, vamos para a quarta pergunta. E a quarta pergunta, nós vamos agora para o outro versículo. O nosso tema está no livro de Cantares, capítulo 3, verso 6, 7 e 8. Agora vamos ao oitavo versículo. E diz assim, lendo o livro de Cantares, dos capítulos, é... Lendo o livro de Cantares, dos capítulos 3, versículo 8, agora é o versículo 8, né? Capítulo 3, versículo 8. A pergunta é, qual a aplicação profética das seguintes expressões? A primeira, a letra A, armados de espada. A letra B, destros na guerra. A letra C, a sua espada, a cinta. E a letra D, por causa dos temores noturos. Então vamos ver cada uma dessas expressões, qual é a aplicação profética. E para isso, quem vai nos dar essa resposta vai ser lá do estado do Ceará, o nosso querido obreiro, Felipe Ricardo. Felipe Ricardo é um obreiro da nossa igreja em Fortaleza, no estado do Ceará. Felipe Ricardo, a paz do seu companheiro. Em Cantares 3, 8, diz, todos armados de espadas, destros na guerra. Cada um com a sua espada, a cinta, por causa dos temores noturnos. No item A, fala de armados de espadas. Os servos do Senhor estão firmados na palavra do Senhor, porque é na palavra que está a doutrina, que é o ensino para o servo chegar na eternidade de Deus. E tem B, destros na guerra. É a destreza daquilo que o servo precisa estar preparado em conformidade com aquilo que é o projeto de salvação. É o servo que busca o Senhor de dia e de noite, constantemente. Item C, a sua espada cinta, fala do servo que está alinhado com a sã doutrina, que é a doutrina que está na palavra de Deus. Tudo isso está firmado em Cristo Jesus, porque Ele é esta palavra. Ele é o verbo, como está ali no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao verso 3, porque tudo foi feito por Ele, nada sem Ele foi feito. Ou seja, Jesus é esta palavra. Ele é o fundamento para o homem chegar na eternidade. Entender? Por causa dos temores noturnos, o homem caminha neste mundo em meio às trevas, mas em Cristo Jesus Ele tem a luz, porque Jesus é a luz. Jesus é o que dirige o homem para a eternidade de Deus. É por isso que o servo e a igreja não temem a noite nem às trevas, porque tem Jesus na sua vida lhe dirigindo, como também está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 4 e verso 5. Amém? E a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Felipe, armado de espada é exatamente isso. O servo que está ali firmado na palavra, na doutrina, está o ensino ali que ele precisa para a caminhada dele até ele chegar à eternidade. Muito boa a sua primeira resposta. A destreza ali está relacionada a isso mesmo, o servo que está preparado, preparado para as batalhas, preparado para ser vencedor, preparado para manejar bem a arma da vitória, que é a palavra destro na guerra. E também a espada cinta é aquele que está alinhado, ajustado à doutrina. Ele tem a doutrina nele, pertencendo a ele. E essa doutrina é a palavra de Deus. E isso tudo é por causa dos temores noturnos. Então, na verdade, ele é uma pessoa, o servo, ele é armado com a palavra, a espada é a palavra, a destreza ali, falando a respeito do adestramento dele, ele é preparado mesmo para a batalha, ele tem experiência com o Senhor, e ele não se aparta da doutrina, ele não se aparta da doutrina. Ou seja, a espada está sempre ajustada à cinta. E por último, vem a expressão por causa dos temores noturnos. É a hora da escuridão, é a hora das dúvidas, é a hora da cegueira espiritual no mundo. Então, é preciso estar realmente preparado para enfrentar tudo isso com a palavra, como nós fazemos. Está tudo obscuro, mas nós abrimos a palavra, consultamos ao Senhor pela palavra, o Senhor nos fala e aí, de repente, a palavra vem como luz para o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito bem colocado na sua resposta e também a sua citação de João, capítulo 1, verso 4 e 5. Nele estava a vida, a vida era a luz dos homens, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado, então, Felipe Ricardo, pela sua participação. Vamos agora, então, à última, irmãos, que é para crianças, intermediários e adolescentes. Está lá a nossa pergunta número 5. Ela diz assim, lendo o Cantares, capítulo 3, verso 6. Agora voltamos ao verso 6. Identifique profeticamente as características da noiva, igreja fiel, para estar preparada para o arrebatamento e o encontro com o noivo, o Senhor Jesus. E a letra A vem, então, de novo, a expressão lá da pergunta 2, né? Quem é esta que sobe do deserto? Letra A. Letra B, como coluna de fumaça ou de fumo, né? E a letra C, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós-aromáticos. Aqui a pergunta foi dividida em três partes. E vamos ver, então, as respostas, porque nós vamos, primeiramente, ao grupo de crianças lá do estado do Rio de Janeiro, na igreja lá de Niterói, o nosso grupo de crianças. Depois vamos ao estado de São Paulo. São José dos Campos, o grupo de crianças, intermediários e adolescentes vão responder também. E, por último, os nossos queridos, amados intermediários da nossa igreja lá em Torino. Mais uma vez, com muita frequência, participando da nossa escola bíblica. É sempre uma alegria para nós. Vamos, então, às três respostas em sequência. Respondendo à pergunta número 5 da Escola Bíblica Dominical, letra B, como coluna de fumaça tem significado profético de... Igreja cheia da graça do Espírito Santo, pura de maravilhas, milagres e salvação. A paz, Senhor Jesus! Respondendo à pergunta número 5, letra A, quem é essa que sobe do deserto? A igreja fiel está saindo do mundo. A paz, Senhor Jesus! Leggendo o livro de Cante, capítulo 3, versículo 6, identifica profeticamente as características da esposa, a chiesa fedele, para ser preparada para o rapimento e para o encontro com o esposo, o Senhor Jesus. E é essa que saia do deserto? A chiesa fedele, que é pronta para sair da este mundo. A gente saia da este mundo porque aprecia a eternidade com o Senhor Jesus. Como coluna de fumaça. O fumaça é o resultado do fogo. Cosí capimos que representa o resultado da operação do Espírito Santo em mezzo a nós, por exemplo, os donos espirituales, a salvezza, a transformação e tantas outras operações. Profumato de mira, nos fala da nossa testimonianza e da proteção da nossa vida do Espírito Santo. E é o incenso que representa a nossa pregada porque somos dependentes do Senhor. E de any polvo aromático que representa o elogio, as glorificações e toda a gratitudine de uma chiesa que habitará com o Senhor Jesus por sempre. Amém. Pátio do Senhor Jesus. Pátio do Senhor. Pátio do Senhor Jesus. Ô Samuel, essa expressão é muito boa porque coluna de fumaça é exatamente isso. A igreja é o resultado, né? Fumaça é o resultado do fogo. Então, assim, representa ali o resultado das operações do Espírito Santo sobre a igreja. Muito bem colocado. O exemplo disso, como você próprio citou, são os dons espirituais, né? A salvação de vidas, a transformação das pessoas, né? E também a proteção das nossas vidas pela ação do Espírito Santo. Muito bem colocado. Também sobre o incenso, a Maria Eduarda falou muito bem, Maria Eduarda, sobre o incenso, né? Representa as nossas orações porque nós somos dependentes do Senhor. Mas é verdade, o servo que ora é porque ele é dependente do Senhor. Quando ele não é dependente do Senhor, é porque ele não está orando, né? Muito bem colocado. Benito, é exatamente esse os tipos de pós aromáticos, né? Representa os louvores da igreja, as glorificações da igreja. Cada operação do Espírito Santo é uma glorificação. É o motivo para subir um pó aromático, né? Muito bem colocado. Obrigado pela participação dos irmãos, né? Lá da nossa igreja em Torino. Também em São Paulo, São José dos Campos. Muito boa a resposta que foi dada à pergunta da professora, né? A igreja fiel, ela está saindo do mundo. É aquela que está saindo do mundo. E realmente, o nosso lugar não é aqui nesse mundo. Nós estamos subindo do deserto. E ela é a resposta 5, letra B, que veio das crianças lá de Niterói, no Rio de Janeiro. Muito bem colocado. De que a igreja, ela é cheia da graça, né? Do Espírito Santo. Curas, maravilhas, milagres e salvação. Muito bem. Muito obrigado pela participação de vocês. As nossas crianças lá da igreja de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Lindas crianças, né? Bem brasileiras. E Deus abençoe, então, a todos, viu? Glória a Jesus. Então, irmãos, encerrando agora essa primeira parte da Escola Bíblica Dominical, nós aguardamos, então, daqui a pouco a entrada da Escola Bíblica, ou seja, do ensino doutrinário da Escola Bíblica, que vai ser agora às 10 horas da manhã. E, portanto, você é nosso convidado para permanecer conosco, no nosso canal oficial do YouTube. E daqui a pouco, às 10 horas, nós estaremos de volta para a Escola Bíblica Dominical. Até lá, então, a paz do Senhor Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto